Regulador obriga a corretora a parar de oferecer maior stablecoin do mundo para clientes. Então a corretora de criptomoedas Crypto.com não vai mais oferecer a negociação de Tether, o STT, a maior stablecoin do mundo por capitalização de mercado aos clientes do Canadá. Abre aspas, Crypto.com retirou o STT para usuários do Canadá de acordo com instruções da Comissão de Valores Imobiliários de Ontario, OSC, como parte de nosso compromisso de pré-registro para uma licença de revendedor restrita. Isso quem disse foi o porta-voz do Crypto.com ao Decrypt. Então a gente sabe que o Canadá tem uma postura extremamente anti-criptomoedas. Eles não chegaram a fazer uma proibição direta, eles não chegaram a impor algum tipo de determinação que impeça de forma absoluta o uso das criptos. Que é o que acontece na China, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eles burocratizam e dificultam o máximo possível. Então é aquela velha história da democracia. Os países que assumem-se como democráticos, eles não são. A democracia, enfim, a busca pela democracia é algo que vem diminuindo cada vez mais e a gente vê que o que existe é uma emulação democrática. É uma máscara de democracia que cobre os governos pelo mundo todo. Gente, socialismo e comunismo estão dominando tudo nesse mundo. A gente não tem mais uma área, uma região, uma nação que não tenha sido contaminada por essas ideias nojentas. Então, o próprio Canadá tem ideais que consideramos de esquerda e tudo, só que ele ainda assim é bem capitalista comparado com outros países como, por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, enfim, embora esses também tenham o capitalismo do país para fora, do país para dentro, eles não são capitalistas. Bom, e o que acontece é que, então, essa daí é mais uma ação para dificultar o acesso ao Bitcoin, às criptomoedas, no contexto geral. Por quê? A USDT é a stablecoin mais usada no mundo, é a stablecoin mais apreciada. Então, eu entendo que a Tether, o USDT, passou por questões duvidosas há um tempo atrás. Eles chegaram, em determinado ponto, a cometer erros gravíssimos. Tanto é que estão pagando multa para o governo norte-americano, estão tendo que apresentar, periodicamente, relatórios e extratos para comprovar que eles realmente têm o dinheiro que têm. E eles, até certo ponto, tinham afirmado em um determinado momento que para cada dólar, para cada um USDT que estivesse circulando pelo mundo, eles teriam um dólar em uma conta bancária. Só que daí depois, ah não, a gente tem aí em títulos da Evergreen, ah não, a gente tem aí em títulos do Tesouro Norte-Americano, ah, a gente tem em títulos, não sei o quê, a gente tem empréstimo com outras empresas. Quando foram ver, era uma empresa do mesmo grupo que eles tinham emprestado dinheiro. Então, eu entendo que a situação deles é meio assim, só que, até o momento, existe um intuito de resolver a situação em relação ao USDT. O governo norte-americano permitiu, aliás, não proibiu o uso do USDT. Foi lá, só multou, exigiu práticas mais duras em relação à auditoria, mas ele não chegou a proibir. Agora o Canadá, eles já estão doidos aí para proibir a todo custo o Bitcoin e as criptomoedas. Só não fazer isso porque ainda tem que manter a aparência de democracia. Mas qualquer motivo, qualquer vírgula que eles virem aí fora do esperado ou que sirva como desculpa, eles vão se aproveitar disso. Então, esse daí é o caso também do USDT. Eles vêm, ah não, ah, teve problema lá, não sei o quê, teve que pagar multa, ah, não, então, sem o USDT. A ideia deles é realmente dificultar o acesso às criptas. A ideia deles é realmente dificultar o acesso às criptas.